Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Olhar Ergonômico da Bergo. Eu sou Lisandra Vergara, coordenadora do Comitê Técnico de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Um podcast onde nós traremos novidades como notícias e provocações ergonômicas, evidenciadas no nosso país. Vem com a gente! Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um podcast do CETACA, Comitê Técnico de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Vocês lembram da Márcia Urbano? Eu tenho o prazer de trazer novamente a Márcia, porque a gente tem muito o que falar, tem muito tema para a gente tratar aqui, super interessante. E aí eu trouxe de novo a Márcia para a gente conversar. Márcia, se apresenta? Eu lembro que eu falei, ela fez doutorado com a gente aqui na UFES, então é um prazer, ela é toda doutora, arquiteta como eu. E tá muito bem, tu fez uma tese maravilhosa com a temática de UTEA, transtorno de esperto autista, nas cidades, né? A questão da como é que a gente, como é que uma cidade está melhor preparada para as pessoas com autismo. Exato, pessoal, prazer. Então, para quem ainda não me conhece, sou a professora Márcia Urbano Troncoso, lá da Universidade de Brasília. Tive o prazer de conhecer a Lisandra durante o doutorado. E dentro desse nosso trabalho, a gente criou uma hipótese que ela vai explicar um pouco mais, que tenta dar voz às pessoas com espectro do autismo, né? Porque algumas delas têm dificuldade na fala. Exatamente. Então, assim, muitas crianças com autismo clássico, assim, digamos, mais do nível, digamos, nível de suporte pouco, né? Três, né? Porque hoje em dia tem um nível de suporte um, dois e três. Infelizmente, não conseguem falar, né? Desagressar também. Mesmo as com nível de suporte dois, ou até mesmo um, são muito tímidas e também não conseguem fazer entrevistas faladas, nem olhando face a face. Exato. E aí tá a nossa temática de hoje. E aí a gente, acho que a Lisandra poderia explicar um pouco mais, que foi uma maneira, que depois eu vou explicar melhor, que a gente tentou entender melhor como elas desejavam um mundo melhor para elas. Exato. Então, a nossa temática de hoje chamar atenção nessa questão da comunicação, nessa comunicação alternativa. Como é que as pessoas, a gente pode dar a voz às pessoas que não se comunicam verbalmente como qualquer cidadão que tem a língua. Então, a gente tem ali o surdo, a questão da libras, ou a própria expressão facial, né? Muitos, até surdos, não tem, não é alfabetizado em libras. Então, a gente tem que pensar que tem vários tipos de deficiências. Os mudos, as pessoas com certa deficiência mental, enfim. Sim, é cognitiva. E a gente tá falando do TEC, é o tema, né? Que a Márcia trouxe na tese de doutorado dela. Depois eu vou deixar ali na descrição, né? O contato e a própria, o link para a tese, que é uma tese lindíssima. Mas hoje aqui a ideia é a gente trazer essa provocação. De que forma que eu dou a voz ao indivíduo? Então, pensando em ergonomia. Eu quero, eu tô trazendo, tô estudando, tô pesquisando sobre um público-alvo em específico. E eu preciso compreender da melhor forma para eu poder projetar um ambiente construído, né? Trazer uma melhor forma que represente a necessidade deste público-alvo. De que forma que eu me comunico com ele? E aí a gente traz ali algumas técnicas, né? Dentro da ergonomia nós temos ferramentas, né, Márcia? A Márcia utilizou algumas. A gente pode trabalhar. No ambiente construído, bom, a gente pode... Exploração do ambiente, a gente tem óbito. A gente tem, para a questão do mapa comportamental, a gente pode tratar. A gente tem seleção visual, a gente tem várias técnicas. E a gente tem o poema dos desejos. Acho que hoje é que a gente traz em especial o poema do desejo, né? A gente sabe que ele é a década de 90 que foi criada essa técnica, por Henri Sanof. E ela aqui significava de que forma que eu posso, com algumas perguntas, então é uma forma de entrevista ou questionário, mas nesse caso, a gente apresenta para a pessoa uma pergunta a respeito do ambiente. e ela vai se expressar ou verbalmente ou ela pode se expressar através do desenho. Ou ela descrita, exato. Tem várias maneiras. Então, agora a bola me abre. Isso, eu passo para ti para falar um pouquinho dos desenhos. Cheguei na parte dos desenhos. Essa forma de expressão através dos poema dos desejos foi a que a Márcia utilizou na tese dela, né? Aliás, que as crianças, né? As crianças não. Algumas pessoas, né? Pode colocar aí o nosso trio, que foram o público-alvo específico. Exatamente. Durante o nosso processo, a gente fez entrevistas, né? Inclusive, teve outro podcast que a gente falou. Foi sobre essas entrevistas com terapeutas, né? E também a gente tem sempre vários olhares, né? A gente tem que ver o problema de vários pontos de vista, né? Então, a gente viu os terapeutas e através de entrevistas mesmo gravadas, né? Também a gente tem outros pesquisadores que pesquisam os próprios pais também de autismo. Que também é um público-alvo muito importante a ser abordado. E aí ficava em questão, e eles mesmos? Como é que a gente vai chegar neles, né? De uma maneira delicada, sem ser muito agressivo, né? Porque tem aquela história que o autista, ele vive naquele mundo mais isolado, mais delicado. Com distorções nos cinco sentidos. Então, por isso que é até difícil se abraçar o autista, né? Chegar perto dele, porque às vezes alguns não gostam do toque, né? Como eu falei, alguns têm muita dificuldade da fala. Às vezes até conseguem teclar, escrever, né? Também recebiam respostas através de textos, né? Eu lembro até que foi feita na época da pandemia, ainda teve esse problema, né? A tese, as pesquisas. Verdade. Mas a gente resolveu o grande problema através do desenho, né? Por incrível que pareça, claro que várias pessoas com autismo acabam se desenvolvendo algumas, digamos, habilidades muito interessantes, porque eles têm um foco muito consciente, muito concentrado no que eles gostam, né? E como partida de uma situação bem peculiar, né? Minha relação com o meu próprio filho, né? Então, acho que vale a pena até fazer um parênteses e explicar um pouco a questão do desenho, como ele participou na minha relação com o meu próprio filho, Pedro Paulo, né? E que, inclusive, tem até o livro já publicado, com sete anos de idade. Porque, justamente, falando sobre isso, o meu filho até os quatro anos não falava nada. Ao sete, ele começou a falar algumas coisas, né? E aí eu perguntava para os terapeutas se existiam alguns livrinhos infantis que o ajudassem a entender a posição dele no mundo, né? Tipo assim, porque para nós pais de crianças com T, a gente tem acesso a artigos, né? Os terapeutas também, acesso a questões científicas sobre o assunto. Agora, as próprias crianças não tinham, né? Então, a gente desenvolveu, junto com essa terapeuta, bem devagarinho, durante seis meses, coisas, situações do dia a dia que aconteciam, eu pedia para o Pedro Paulo registrar. Porque, antes disso, como eu falei, isso foi aos sete anos que ele começou a registrar alguns desenhos que viraram o livro dele. Mas, antes disso, também, eu tinha muita dificuldade de entender. Como você mesmo falou, existem maneiras alternativas para a gente se comunicar através da seleção visual. Por exemplo, os autistas usam muito aqueles packs de imagens para explicar para a mãe que querem tomar uma água com o copo, né? Sim, exato, exato. Então, tem bastante essa relação com isso. Então, eu, intuitivamente, comecei a desenhar a rotina dele. Muito legal. Para ele não se assustar que tinha que ir para a natação, ele botava, pregava isso no corredor do quarto. Incentivei ele a tentar desenhar, já que ele não falava. Ele gostava de apagar, não gostava de desenhar. Aí, eu coloquei um quadro, um giz, aí ele apagava o que eu desenhava. Depois, para ele ter o que apagar, ele tinha que começar a desenhar também. E foi, não é assim que é um dom. Na verdade, eu sou professora, você também. Você quer falar, arquiteto. Não, e pai e mãe arquitetos, né? É, todo mundo. A família, as irmãs, todo mundo arquiteto. Então, a questão do desenho e da terceira dimensão sempre foi muito desenvolvida. Massinha, maquete. Isso facilitou. Mas cabe chamar a atenção aqui que a forma de expressão, ela foi o quê? Ela foi introduzida na vida dele aos poucos. Não é que era um dom que caiu, assim, que o meu filho tem esse dom. Não, a família influencia. Com certeza. E a escola pode influenciar. A gente tem que procurar muitas maneiras para ver qual eles se identificam mais. Alguns vão ser através da música, porque tem uma audição. Verdade, tem muito. Então, tem uns que desenvolvem e viram pianistas fantásticos, né? Outros se desenvolvem através do desenho, como foi no caso. Então, assim, como o foco da tese era a questão da minha vivência com o meu filho, né? E o Pepe, que é o Pepe do Paulo, carinhosamente chamado como Pepe, tinha esse dom do desenho. E a gente começou a pesquisar, então, outros autistas que também tinham essa habilidade de se expressar através do desenho. E como o foco da tese era, justamente, a hipótese da tese era que os desenhos de pessoas com teia possuem símbolos universais, capazes de comunicar seus desejos por uma cidade mais bem adaptada aos seus cinco sentidos. Muito lindo isso, vamos para lá, vamos lá. Ou seja, já que eles não conseguiam falar como eles preferiam, né? Que a cidade fosse mais amigável para eles, a hipótese imaginava, então, como... Como que ele pode comunicar com os desenhos, né? E aí, como a gente domina a forma e domina a questão do desenho. Já fui professora de desenho, de maquete, de linguagem, de expressão, só na UNB. Então, a gente sabe que a forma fala, que o desenho fala, que o círculo é mais introspectivo, que o radial é mais expansivo. Então, através da leitura de desenhos, a gente conseguia interpretar o que eles queriam. Então, voltando ao que a Lisanda colocou, né? A gente utilizou o método do... Põe mais desejos para realmente tentar extrair, né? Essa comunicação. Então, como é que a gente consegue traduzir esses desejos, as necessidades, as vontades, né? Todas as questões que eles estão querendo se comunicar conosco. E o desenho lhe traz uma forma riquíssima de expressão. Aí, uma das perguntas era exatamente isso. Como que você desejaria uma cidade melhor para as pessoas com antismo, né? Então, algumas pessoas foram selecionadas para nos ajudar, para não ficar só focado no... No PP, é. Para dar mais... Em idade de felix, que ficou bacana. A gente tinha uma criança, já tinha... Tinha um jovem adulto e um outro mais adulto, né? Mais adulto. Para não dizer já o senhor. O senhor, quando ele passou... É, então, o outro, então, o jovem adulto é o Rodrigo Tramonte, que, inclusive, desenhou... Escreveu um livro também, o Moura Azul. Então, o Pedro Paulo escreveu o livrinho dele, como eu estava contando, que a terapeuta incentivou a gente a desenvolver o livro. Sou o PP, né? É, sou o PP. Sou o PP. Então, eu sou o PP, e aí, lá nesse livrinho, o PP mostra como que ele, ele e os cinco sentidos dele, né? Que gostava de cachorro, mais de gatos, porque são silenciosos, os cachorros faziam muito barulho, gostava de montar águas escuras no sol, tinha limitações com... Preferia comidas amarelas, não gostava de comidas coloridas, então... Não gostava de cinema, né? Também, porque era muito, muito ruidoso. Então, foram situações daquele dia-a-dia, que ele me falava, não quero ir para o cinema, por quê? Porque barulhei, tá? Então, desenha aqui para a mamãe, para a mamãe lembrar. E aí, a gente foi montando esse livro, inclusive, com a Mailena também, que tinha um filho também, já adulto, com autismo, ela nos ajudou, na Editora Viva, a editar com muita delicadeza toda a coloração do livro, respeitando as frases e os desenhos dele. Porque a gente acredita que os desenhos têm que ser deles, a gente tem que interferir o menos possível. Exato, exato. Dentro dessa pegada, a gente também entrevistou, então, o professor, inclusive, de arquitetura, Liel Américo, que vive num mundo paralelo de desenhos e cria cidades utópicas maravilhosas, e o Rodrigo Tramonte, como a gente está falando, que também escreveu o livro, o Morazul. Então, esses três brasileiros, de idades diferentes, e também pegamos dois estrangeiros, não que eu chegasse a perguntar para eles o desejo deles, mas eu peguei pela literatura o que eles já tinham de desenhos. Então, um deles é o francês, o Gilles. O Gilles Treham. O Gilles Treham. E o Stephen Wiltshire, que é um fantástico inglês que sobrevoa Nova York em quatro horas no helicóptero, e depois ele passa em um Gilles desenhando um painel gigante, tudo por memória. Olha a memorização, hein? Então, assim, foi interessantíssimo perceber, e aí, até resumidamente, para explicar a vocês, a gente tenta ver quais as pistas que esses cinco autores, a gente até chama ainda de autistas, de artistas, artistas com autismo, como que esses cinco autores, eu peguei o desenho desses cinco, vários desenhos, e tentei classificá-los através dos cinco sentidos, o que eu conseguia perceber? Que eles reclamavam através do desenho, da simbologia do desenho, na questão do silêncio, e aí muitos deles, o Rodrigo Tramonte, bem claramente colocava a questão de colocar auriculares para proteger os fones de ouvido, então eu percebi, nossa, esse desenho sobre os auriculares é importantíssimo, fala muito da questão do barulho, que é um dos itens que mais incomoda as pessoas com teia. Aí, novamente, a questão da sombra, você percebe árvores em todos eles, sempre eles estavam desenhando os ambientes... O aconchego, né? A busca do ar. ...mais sombreados, né? Também tinha a questão do círculo presente, praças circulares, ambientes com limites mais aconchegantes, então eu percebo e comparo esse símbolo do círculo presente nos cinco artistas com autismo, né? Então, a questão da organização também, os desenhos deles sempre ordenados, os autistas eles precisam, vocês já viram, né? Eles colocam os carrinhos um atrás do outro, né? Sim, tem toda uma sequência lógica. Tem essa coisa de organizar para tentar amenizar o caos que o mundo passa pra eles, né? Então, eu percebi que o desenho de todos eles tinha uma trama, tinha uma malha, né? Tinha uma organização, não é um desenho totalmente caótico, eles são pessoas que até pessoas, infelizmente, dizem que eles são meio robóticos, nada deles, são muito sensíveis, mas eles são organizadíssimos, entendeu? E pra eles a ordem é importante. A ordem é importante não quer dizer que não tem... Com o limite é importante. Então, eu chego, então, a conclusão final de cinco itens extremamente importantes para os autistas, as pessoas com autismo, né? Que é o silêncio, né? A ordem, os limites, a presença da natureza. E eu sugiro também, eu percebo muito a questão do círculo utilizado de forma lúdica também, eles são muito divertidos. Então, o lúdico também aparece como um quinto item atraente para eles gostarem da cidade. Muito bom. Então, tudo isso é muito legal e é muito interessante você dar voz a eles através do desenho, né? Então, o desenho foi uma maneira, um instrumento fantástico, né? Que é muito expressivo. Sim. Você está expressando o seu inconsciente. Com certeza. Eu falo muito para os meus alunos entre o nosso mundo interno e o mundo externo, né? O arquiteto, principalmente na hora que você vai desenhar, tem aquela folha branca, assim. Como é que aquelas mil ideias da tua cabeça vão se tornar realidade concreta? No meio termo, nós temos o desenho. Sim. Então, o desenho aparece como um objeto mediador que transmite na voz essas pessoas, com teia, né? De como elas desejam um mundo melhor. Por isso a história da escolha do poema de desejos, que eu acho que foi fundamental no desenvolvimento dessa tese, dessa pesquisa, né? Então, fica aí o convite, quem quiser saber um pouco mais. Ler um pouquinho. Nossa, é muito... A gente vai deixar, então, inclusive o livro, né? Do Pepe, a gente pode colocar. O livro, a tese da Márcia. A gente está até tentando desenvolver o segundo livro. Sim, sem falar do jogo. Tem um monte de coisa, né? Tem muitos assuntos que depois a gente pode fazer. Pepe é um artista, ele também, né? A partir dessa história toda, ele escreveu já na história. Isso a gente já transformou na própria tese da Márcia. Vai aparecer um pedacinho, né? Um em jogo. Então, assim, uma cidade melhor para os autistas. É, que aí o joguinho, o personagem tenta melhorar essa cidade. A partir dos cinco sentidos. Tenta plantar mais árvores, tenta tirar as motos barulhentas. Exato. E aí a gente tentou desenvolver esse joguinho, né? O odor dos lixos espalhados pela cidade também, né? Tudo isso são pequenos gestos que podem transformar uma cidade mais amigável. Para todos, esse é o recado. Para todos. A gente percebeu, assim, a todos os cinco sentidos inspirados pelo Pepe, na tese, eles acabam incomodando a todos, né? Tipo, ruídos de motos, barulhetos pela cidade, cheiro de lixo. Porque não andar mais de bicicleta, né? Então, tem muitas expressões que vale muito a pena a gente pensar que é para todos. Então, né? Um espaço bem projetado de novo. Um ambiente construído, um espaço aberto, né? Escutando a todos através de boas metodologias, né? A gente consegue fechar bem. É isso aí. Obrigada, pessoal. Estamos por aí. Até a próxima. Eu vou dar um abração aqui nessa minha linda. Obrigada, Marcia. Até mais, queridos. Tchau, tchau. Você acabou de acompanhar o podcast Olhar Ergonômico. Os bastidores do ambiente construído e da acessibilidade. Uma iniciativa da Associação Brasileira de Ergonomia. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser nos acompanhar, acesse www.abergo.org.br E venha fazer parte desse time. Até a próxima.